Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um super vídeo aqui no canal Taxista na Cozinha. Hoje vou ensinar para vocês como fazer um delicioso doce de maçã. Um doce caseiro que fica maravilhoso. Já está curioso? Já está curiosa? Então vem comigo. Vou utilizar quatro maçãs. Vamos cortar a maçã em quatro. E agora vamos descascar. Agora vamos cortar este um quarto aqui em três pedaços. Desta forma. Mais uma vez. Aí está o corte total de uma maçã. Maçãs cortadas. Vamos adicionar o sumo de meio limão. Agora vamos dar início à nossa calda para o doce de maçã. Vamos colocar no fogo médio. Vamos acrescentar uma xícara de açúcar. A minha xícara, pessoal, são 240 ml. Pessoal, vamos ficar sempre alerta aqui, porque já começou a caramelizar. Vamos aqui dar uma mexida. Até porque eu quero o caramelo claro. E aqui, pessoal, vamos misturar para chegar ao ponto desejado. Olha aí, pessoal, isso aqui é o ponto desejado. Agora vamos acrescentar meia xícara de água. Logo em seguida, vamos acrescentar delicadamente as maçãs. Nesse ponto, as maçãs vão começar a liberar o seu líquido e vai se misturar a calda caramelizada. Já que você está gostando da receita, inscreva-se no canal aqui embaixo. Ative o sininho para que você possa receber as próximas notificações. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos. E deixe um comentário. Então, onde você é? Qual é a sua cidade? Fala para mim para que eu possa falar sobre você no próximo vídeo. Deixe aquele joinha. Você vai estar ajudando muito a mim e ao nosso canal. Muito obrigado, hein? Vamos mexer para que possamos soltar o caramelo do fundo da panela. Agora sim, o caramelo está todo solto. Vamos colocar no fogo baixo. Agora, chegou ao ponto ideal. O caramelo já derreteu todo. Então, vocês podem observar que ela já pegou uma cor caramelizada, um caramelo claro. Agora, vamos desligar o fogo. E eu vou acrescentar aqui cravo. Eu vou colocar quatro cravinhos. Fica a critério de cada um. Você pode colocar mais. Ou, se você não gostar de cravo, não precisa colocar. Opção sua. Como maçã combina muito com canela, eu vou acrescentar um toque de canela. Agora, fica a critério de vocês. Se vocês gostam de canela, é só um toque, viu, pessoal? Olha aqui. É só um toquezinho. E agora, vamos misturar. Se você gosta de canela, fica a gosto. Vamos misturar. E vamos tapar a panela. Está pronto o nosso doce. Aí está o nosso doce de maçã. Lindo e maravilhoso. Olha aí, pessoal. Coisa maravilhosa. Agora, chegou aquela hora fatídica. A hora da prova. E vocês viram que cor maravilhosa que ficou esse doce de maçã? Ficou incrível essa cor, hein? Um colorido fantástico. E eu vou perguntar a vocês. Vocês estão servidos? Você quer um pedaço? Pessoal, no ponto perfeito, aquele limão, lembra? Eu espremi em cima aquele limão, faz toda a diferença. Fantástica. Dá licença. Irresistível. Hum. Maravilhosa. Perfeita. Muito obrigado a você por ter assistido o vídeo até aqui. Eu fico muito feliz. Fique com Deus. Deus abençoe vocês todos. Um beijo em todos. Um beijo em todas. E não se esqueça. Viva a vida.